Fala galera, vou fazer um videozinho rapidão aqui, que eu tenho que entregar esse teclado aqui Direcionado só para a galera de PA300, beleza? Que foi o brother que emprestou aqui, foi o Miranda, eu até agradecer ele pela moral aí Vou fazer com o áudio do teclado aqui mesmo, ou áudio do celular né? Porque meu abençoado notebook ele tá formatando, aí pra não perder a oportunidade aqui que o teclado vai embora Os ritmos estão todos aqui, que estão nos outros teclados Menos a bachata e a rochadeira, porque não tem memória suficiente E lá tem esses dois ritmos, tem muitas peças que não tem aqui nesses E também tem loops diferentes, no caso da bachata tem loop de bongô, da aguira Aí eu optei por não colocar, para o ritmo ficar feio, então nem coloquei, beleza? Deixa eu dar um feedback aí Aí, de timbres, vão esses aqui ó Só coloquei o que é necessário, porque quem tem PA300 sabe que é só 32 MB de memória Então, de fazer um milagre Coloquei o sanfone violino Que é essa aqui, a galera tem, e os timbres já manjado, porque são pequenos é o que deu para colocar Mas resolve né? Coloquei aqui escandale manjado Que é aquela que tem no contact desde 2008, 2009, sei lá Esse baixo aqui Não sei de quem é, eu botei baixo, não sei, não sei quem fez esse santo, mas me salvou Deus abençoe, meu abençoado, porque os que eu tinha aqui não estava dando Aí eu coloquei não sei, porque vou dar o mérito de quem fez, porque eu nem sei quem foi Eu tinha aqui no HD de muito tempo O Mixon Brass É manjado, mas serve né? Esse timbre aqui é do teclado editado Esse aqui é do teclado também Esse aqui é editado, desde a linha 50 que tem essa guitarra Essa corneta Do rei, lá pequenininha também Acho que do contacto sai duas teclas Kobe Essa sanfona do G70 né? Sanfona da Rode E Esse JP Super Sal Que é dedicado Dá para tocar muita música né? Mas principalmente por causa do Richmond de Forró Boys Não tem um jeito de colocar O povo perde pra caramba Mas em compensação Os kit baterias Kit bateria né? Ficaram Na mesma qualidade Espera aí Vou tocar aqui na mão direita Cadê? Cadê? Dos outros teclados Beleza? Não teve compressão neles Eu consegui colocar do mesmo tamanho que está no PA 700 No PA 600 No PA 3, enfim É... Então valeu a pena Sacrificar alguns timbres né? Da mão direita E ter Os kit bateria com a qualidade maior Então eu vou botar para tocar só alguns ritmos aqui para vocês Verem como é que ficou Eu não vou tocar aqui com a mão direita Porque eu toco gravando Só para ver como ficou o ritmo mesmo Beleza? Tchau 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 Aí... Vou atualizar para colocar aqui o nome da Saia Rodada Espero que o som esteja limpo aí Mas só pra A galera ter noção aí como é que vai tocar no P300 Que eu não vou poder fazer um vídeo de demonstração da maneira que se deve Mas dá pra sentir aí O Barão é esse E é isso O Tarsis do Acordeon Vou pegar a unha O Tarsis do Acordeon O Tarsis do Acordeon Acho que é só Biltro Piseiro Beleza galera Então é isso Ah sim Do que dos outros ritmos A guitarra também Eu consegui colocar a guitarra aqui Que Tá lá no Nos outros teclados Essa guitarra aqui ó Guitarra Não sei se eu falei Não lembro mais também Não falei Tá valendo Ela tá aí Beleza Desculpa o áudio Desculpa o vídeo Ser nessas pressas aí Eu vou terminar os últimos ajustes aqui Pra levar O teclado Beleza E tamo aí Tamo junto Deus abençoe Se inscrevam Deixem seu like Me sigam aí Nas redes sociais Instagram Facebook Vou colocar na descrição do vídeo Apesar que eu não vou editar esse vídeo Vou postar dessa maneira mesmo É só pra Deixar a pá E a galera De PA300 Beleza Deus abençoe Todo mundo E aí E aí